Fala Fiii! E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gessé Então vamos lá com uma coisa que vocês têm pedido muito para mim É sobre Play Along Deixa eu tirar a esteira da caixa que tá fazendo muito barulho Então vamos lá Então cara, vocês pediram bastante sobre Play Along Não existe um programa para tirar a bateria da música Não existe esse programa O que existe? Existe um programa chamado Guitar Pro Que você faz uma música Se você coloca as notas da bateria, nota da guitarra Você faz uma música, porém sem voz E a qualidade do áudio também não fica legal Porque é tudo sampleado Então cara, não tem como você fazer Play Along Eu não tenho Play Along de bateria Não tenho, não sei como fazer Eu sei como amenizar O som da bateria original da banda Eu sei como amenizar Você tirar as frequências ali Que constrói a bateria ali no gráfico de equalização Você consegue cortar algumas frequências E vai sumir um pouco o som da bateria Mas não vai sumir totalmente Porque não tem como E você vai prejudicar também um pouco a música Então ela não vai soar muito legal ali para você Mas cara, já ajuda bastante Se você cortar algumas frequências ali Um pouquinho que você corta já ajuda muito Então eu vou estar explicando aqui para vocês Num quadro Mais ou menos o gráfico de equalização Como que é Então você sabe que Igual vou falar de novo Mas vou falar aqui também Da esquerda para a direita Ficam os agudos Da direita para a esquerda Ficam o grave Você pega mais ou menos no meio Que é o médio Então Para cá Eu acho que é para cá Não sei se está invertido aqui a imagem Mas para a direita Vai ficar os agudos E para a esquerda Os graves Então eu vou estar mais ou menos explicando Como cortar essas frequências Através de um equalizador Você consegue Você consegue mexer no equalizador da música Através de programas que edita áudio Programas que edita áudio Mais ou menos você pega lá O Audacity Que é Audacity Não sei como que fala Mas ele é gratuito Você pode estar pegando ele Você pode estar pegando O Sony Vegas Que é Pago O Cubase O Pratus O Sonar Tem um monte de programa aí Que é para gravação Então você pega lá o programa Joga a sua faixa Para No programa Você pega e joga aquela faixa lá Vai no plugin de equalização Ele vai abrir um gráfico Para você de equalização E agora eu vou explicar para vocês Sobre esse gráfico Aqui no quadro Matheus Fortezo Obrigado aí pelo quadro Que você emprestou Vai ser de grande ajuda agora Então vamos lá No quadro Então pessoal Vamos estar ensinando mais ou menos aqui Como se divide aqui A equalização da música Vai ficar um pouquinho ruim aqui Bem nessa região aqui Por causa da luz do holofote ali Mas sem ela vai ficar também muito escuro Então vamos lá Como se divide aqui O gráfico de equalização da música A música é assim Da esquerda para a direita Está os agudos Da direita para a esquerda É o grave Então Quando você abrir o equalizador lá Num programa Que pode ser Igual o programa que eu falei para você Audacity Alguma coisa assim Aqui vai estar sempre os agudos E aqui vai estar o grave O grave Entra nessa parte aqui Até 320 Mais ou menos assim Esse aqui é o grave O 320 160 Esse aqui é o médio grave O 20 A 40 É o subgrave E aqui o agudo 10K 20K Esse aqui É o super agudo Eu não sei como que fala Mas é o bem agudo aqui E Aqui É o médio agudo Então você tem que tomar cuidado Mais ou menos Onde você vai mexer Na equalização Então vamos lá A bateria Você pegando aqui No equalizador Você vai ter que ver A bateria Vamos achar aqui Onde que fica mais ou menos O bumbo Aqui O bumbo fica mais ou menos Em torno de 80 De Aqui De 50 a 80 Então você pega lá 80 Você vai pegar mais ou menos Assim Aqui O bumbo está aqui Nessa região aqui A caixa Fica mais ou menos Em torno De 640 Até 1,2K Esse aqui Então fica A caixa Fica mais ou menos Aqui A caixa Fica mais ou menos Aqui E aqui Fica os pratos Que é no 5K Mais ou menos Vai ficar aqui Os pratos Então o que Que a gente tem que fazer Para amenizar o som Mas você vai perder Um pouco da qualidade Da música Para amenizar o som Você vai ter que mexer Na parte do bumbo Que está em 80 Mais ou menos Aqui E a parte da caixa Que está no 1,2K E do prato Você vai mexer Nisso aqui Então O que você vai fazer No equalizador Igual eu falei Para você Você vai perder Um pouco Da 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 música Você vai perder Um pouco Mas não tem jeito Cara Você vai ter que mexer Numa música pronta Então você vai pegar O que Lá no equalizador Não sei qual programa Você vai usar Cada um tem o seu Então você vai pegar Aqui E abaixar A parte referente Aqui A 40 A 160 Você vai escutando E você vai abaixando Aqui Essa parte Aqui mais ou menos No gráfico Da equalização Então você vai abaixar Essa parte Um pouco aqui Já vai matar Um pouco O bumbo A caixa Então vai estar No 1,2 2,6 Então você também Vai abaixar Um pouco aqui O pico mais ou menos Aonde que está a caixa Você vai abaixar aqui Se você quiser Tirar também O som do prato Você vai abaixar Mais ou menos Na onde que fica o prato Então no agudo Aqui você dá Uma abaixada também Então vai ficar Mais ou menos Aí O que você quiser Se precisar Você coloca Um pouco mais médio Médio grave Médio agudo Isso vai depender De você Escutar a música Porque cada música A bateria aqui Está num lugar Diferente Então você vai ter Que pegar E ir arrastando Isso aqui Para cá Para lá Para você descobrir Onde que está O bumbo E a caixa Para você cortar Entendeu? É assim que fica Você vai perder Um pouco a qualidade Mas É esse preço Que você vai pagar Para ter um Playalong Entendeu? É isso aí Vamos ficar por aqui Falou, valeu E abraço É isso aí Obrigado.